Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Faz bastante tempo que eu não gravo um desses dias, tipo, vlog pra vocês, mostrando o que eu tô fazendo no meu dia-a-dia. Desde que eu terminei o TCC, eu acabei não compartilhando mais essa experiência de estar comigo no dia-a-dia de uma estudante de engenharia e agora como engenheira. Então, hoje eu decidi levar vocês para um dia na minha vida. Um dia na vida de uma engenheira de computação formada. Porque eu acredito que hoje, né, hoje é segunda-feira, nas segundas-feiras eu tenho o dia mais engenheira da minha semana. Porque nas segundas-feiras eu trabalho num projeto chamado Electroblocks. Se você já assistiu alguns vídeos aqui no canal, você sabe do que eu estou falando. Os Electroblocks, eles são componentes eletrônicos modulares pra incentivar com que pessoas que nunca mexeram com eletrônica na vida tenham o seu primeiro contato com eletrônica e achem isso interessante e despertem aí o interesse de construir coisas usando eletrônica. E o criador, né, o idealizador desse projeto é o Eduardo, é meu querido grande amigo. E recentemente ele decidiu inscrever os Electroblocks pra um, tipo, um concurso. Que daqui a pouco eu explico pra vocês melhor o que é esse concurso. Mas os Electroblocks, eles já venceram alguns concursos também e agora esse concurso, ele é bem maior. É um negócio bem mais profissional. Então, ele sentiu a necessidade também de construir uma equipe pros Electroblocks. E eu fui chamada pra participar dessa equipe. Então, já faz algumas semanas que eu tenho oficialmente um trabalho como engenheira. Então, eu tô indo lá pro Laboratório Light, que é onde a gente, no momento, está desenvolvendo os Electroblocks. E o Eduardo já me mandou algumas mensagens aqui. Na última reunião que a gente teve, eu sugeri algumas melhorias na base, né, algumas ideias loucas ali que eu tive pra gente ter uma economia maior no projeto. E ele tá prototipando e parece que tá dando certo. Então, eu vou mostrar isso pra vocês hoje. Então, a gente se vê daqui a pouco. Cheguei aqui no Light. A gente tem aqui um local onde a gente organiza os nossos eventos e compromissos com o Electroblocks. E principalmente as coisas que a gente precisa fazer. E ele já tá aqui utilizando todos os seus gadgets pra deixar tudo organizado e legal. O que a gente tá fazendo hoje é, então, como eu falei pra vocês, testar a nova base. Então, parece que a gente já tem um modelinho que foi impresso, não é mesmo? Exato. Esse já aqui já é o centagésimo... Tipo de base que a gente tá fazendo pros Airblocks. Ó, ficou pronto agora, né, Lia? Opa! Opa! O momento importante. A impressão 3D saída do forno. Então, essa base antiga que a gente acabou de fazer há 5 minutos atrás, esse é o lado bom de estar dentro de um laboratório que possui equipamentos de prototipagem, porque a gente pode tirar nossas ideias da cabeça muito rápido. Então, aqui ó, como vocês podem ver, são tudo bases que deram errado, porque estamos tentando fazer uma coisa... Caramba, essa daqui, ela deu muito errado, né? Ela não deu só errado, senhor, ela nem imprimiu. E antes dessa, tem ainda muito mais bases antigas que foram criadas. Ah, tem até versões de madeira, né? Tem até versões de madeira, exato. Agora, com todos esses nossos aprendizados, acho que estamos cada vez mais próximos de ter uma base boa e que atenda a todos os requisitos do projeto. Antes, né, a última versão dos eletroblocks, a gente tinha dois imãs na base, vocês conseguem ver aqui que tem dois buraquinhos. Então, a gente coloca um conector aqui nesses buraquinhos menores e aqui ficam dois imãs nesses buraquinhos maiores. E o que acontece é que a gente começou a identificar que colocar dois imãs, e principalmente o imã que a gente estava utilizando, acarretava um pouco no custo do projeto. Então, a gente estava querendo melhorar isso, principalmente porque esses imãs são bem fortes, de bastante qualidade, só que também são muito caros. E estudando um pouquinho dos nossos concorrentes, a gente identificou que eles utilizam apenas um imã. Duque tem super habilidade de prototipação, já começou a prototipar ali e fez um desenho de uma base com um imã. E o que acontece é que daí a gente tem que fazer realmente a prototipagem, testar nas placas, ver se vai funcionar com os conectores que a gente tem. Talvez a gente tenha que mudar também o conector que a gente usa hoje. A gente vai colocar os mesmos conectores, porque eles são muito bons, só que eles são fortes, né? Então, a empresa que produz esses conectores nos falou que eles conseguem fazer esse mesmo modelo, só que com a mola um pouco mais fraca. E eu não vou falar o nome do conector para vocês, porque eu demorei muito para descobrir. Então, assim... Então, assim, pessoal, se vocês quiserem... Se vocês quiserem saber qual tipo de conector foi utilizado nos eletroblocks, então, assim, é uma grande investigação, né? Eu acho que isso... Ó, não é nada impossível, tá? Porque se eu conseguir descobrir o nome desse conector aqui especial, que a gente chama de conector especial, vocês também conseguem. Mas, assim, foram mesmos, né? Existem segredos de projetos que precisam ser mantidos, né? Estamos montando aqui para ver se vai dar certo e eu vou falar para vocês se o teste deu certo ou não, daqui a pouco, em breve. Não deu certo. Já pode falar. Já? Meu Deus! Tão cedo assim, sério, é o mesmo? Aff. Tá, tá. Implementou as novas melhorias do que... Ele já identificou primeiro o problema que estava dando ali e já implementou as melhorias e a gente vai mandar imprimir mais uma vez novamente. E como ele sempre diz, esse é o lado bom de termos máquinas de prototipação a nosso favor e a nossa disposição. Graças ao... White! Vamos ver se agora vai dar certo. Eu errado de novo, produção, temos que produzir novamente. Fazer outras alterações, modelar... Então aí vai uma dica para vocês, quando vocês sugerirem uma coisa para um projeto, não façam o chefe de vocês ter mais trabalho do que normalmente ele teria, porque talvez você seja demitido por causa disso, né chefe? Bem triste, né? Bom, ainda não conseguimos fazer as bases corretas, na verdade, quando eu falo a gente quer dizer Eduardo, né? Ele ainda não conseguiu encontrar um jeitinho. A gente imprimiu algumas, a gente já está na versão número 8, é isso? Isso. Versão número 8. Então, ainda não saiu as bases corretas perfeitas da vida, tá? Ainda tem algumas melhorias para fazer, mas enquanto isso eu vou conversar com vocês, vou falar para vocês sobre a Hards, que é o... Como é que eu posso chamar o... Programa de aceleração. Programa de aceleração que a gente está querendo participar. A gente está tentando conseguir um espaço no programa deles e para isso a gente tem que participar de um evento que eles estão organizando, que é um evento que tem três etapas e a gente já inscreveu para a primeira, né? A gente já colocou os documentos lá para participar da primeira. Se a gente passar, a gente vai para a segunda, para a terceira e por aí vai. E é um programa que o Eduardo inscreveu os Electroblocks porque ele julga que o negócio é bem massa mesmo, assim. Ele realmente acredita no Hards, ele realmente é... Somos Hards de coração, sabe? Porque ele entrou ali e já está fazendo propaganda para todo mundo, que todo mundo tem que participar desse negócio, já está até falando para outros projetos aqui no laboratório se inscrever para a Hards também. E o diferencial deles é que eles são uma aceleradora de hardware. Também, não só software. E isso é bacana porque normalmente se vê empresas que aceleram software, porque a gente entende que um software é menos custoso para ser desenvolvido. Não que não seja custoso, existem softwares bem caros de serem feitos, mas mesmo assim, quando tu precisa lidar com coisas que são físicas, componentes que tu precisa comprar, tem toda uma logística que ela é custosa. E a gente está vivendo isso muito nos Electroblocks, como vocês já viram ali, para a gente encontrar os conectores perfeitos, os componentes perfeitos, fazer as placas. Então, tudo isso gera muita gente envolvida, muita empresa envolvida e isso gera muito custo também. E eles têm um expertise muito grande em desenvolver hardware, e é isso que a gente está buscando. Por mais que o prêmio deles seja muito legal, eles dizem ali que o prêmio final é 300 mil reais, é isso? 300 mil reais e, claro, eles vão ficar com a participação da empresa, mas a gente recebe esse fomento para poder investir no projeto. E por mais que o prêmio seja muito legal, o que está sendo muito interessante para a gente é esse expertise que eles têm em desenvolver hardware. E como vocês podem perceber, os Electroblocks têm muito hardware, né? E cada um dos circuitos, de cada um dos módulos, ele é específico para si. Então, tem vários circuitos diferentes, muita coisa para ser feita. e é um desafio, assim, eu vejo assim, eu não acompanhei de perto porque eu ainda não estava participando de fato na empresa quando o Eduardo estava passando por isso, mas foi muito tempo para conseguir encontrar um lugar que desenvolvesse o hardware e depois que fizesse as plaquinhas e estudar sobre os componentes SMD. Os Electroblocks estão num nível onde eles já têm muito conteúdo em cima disso, assim, já tem muita coisa que já foi desenvolvida, mas ainda falta. Falta muita coisa para os Electroblocks se tornarem totalmente independente nesse negócio do hardware, sabe? Por que não se inscrever para a Hardz, já que eles têm essa expertise e podem ajudar e compartilhar esses conhecimentos com a gente? E até eles têm um laboratório lá que desenvolve as plaquinhas já direto lá, né? Eles ficam dentro de um lugar onde tem um super laboratório de Maker, assim. Então, caso vocês não tenham escutado, porque o microfone está comigo, eles estão em um lugar que é um laboratório Maker muito equipado para desenvolver hardware. E hoje, aqui no Light, por mais que o Light seja incrível e dê muita coisa para o projeto sair do papel, ainda assim a parte de desenvolver hardware, desenvolver plaquinhas, a gente ainda está aprendendo muito. Então, aqui dentro a gente ainda não é experte nisso. E talvez a gente precise de um lugar que seja mais experte do que a gente no momento. e quem sabe até trazer esses conhecimentos depois para cá, né? Tipo, tudo que a gente aprender lá, a gente traz para cá e é isso aí. Será que o pessoal da Hardz vai achar isso ofensivo e vai achar, não, eles querem divulgar o que a gente faz? Não, acho que eles vão pensar, nossa, que legal, a gente pode contribuir com a comunidade de hardware. Isso. Se vocês quiserem acompanhar um pouquinho mais sobre a Hardz, eu vou deixar um link deles aqui, o Instagram deles também. Eu sei que de vez em quando eles fazem algumas lives falando com o pessoal sobre o evento e como que vai ser. e eu estou bem animada, assim, para esse negócio. Eu acho que a gente, eu particularmente acho que a gente vai passar pelo menos a primeira fase e o que é mais interessante, na verdade, assim, passar para a última fase, tipo, pegar lá os 300 mil e pá, 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 para investir no projeto é muito massa. Só que a gente quer passar até a fase onde a gente vai lá, no laboratório deles, passar algumas semanas, né? São quantas semanas? São, se não me engano... Quatro semanas? Quatro semanas. Sete semanas? Sete semanas, então, ok. A gente quer muito passar para essa parte porque a gente vai poder ter contato com o laboratório deles e poder conversar com as pessoas lá que são expertos no hardware. Então, assim, se a gente não passar para a última etapa, se não der certo e tudo mais, o nosso projeto ainda não está de acordo com os padrões que eles estão procurando, mas se a gente conseguir passar para a etapa de ir para lá conversar com o pessoal durante sete semanas, isso já vai ser, assim, incrível. Mas é claro que a gente quer o ouro, né? A gente quer ganhar, é óbvio que a gente vai fazer de tudo para ganhar. Eu sei que já teve um comentário aqui nos vídeos perguntando sobre experiências em participar de eventos e eu acho que esse é um belo exemplo, assim, do que está acontecendo agora. E esse não é o primeiro evento que os Eletroblocks participam, né? O Eletroblocks já participou. A gente tem o site dos Eletroblocks que vocês podem acessar. Ele ainda não está 100% pronto, mas ele já está no ar, né? Então, dá para entrar lá, vocês acompanharem como que está sendo os Eletroblocks. Ainda é um site piloto, não tem como acessar todas as coisas do site, mas vocês conseguem ver lá que os Eletroblocks já participaram e venceram dois concursos, o Sinapse da Inovação e um concurso do Sebrae. Então, Eletroblocks já está bem na fita, Eletroblocks sabe participar de evento, né? Ah, tá, é verdade, vou falar disso aí. Conseguiu, né? Ganhar dois eventos sozinho. Imagina agora com uma equipe maravilhosa. Imagina agora comigo na equipe. Agora vai, hein? Agora vai. Chegando a passar da primeira fase. Na verdade, meu Deus, imagina, agora fica até pior, né? Socorro, galera da Rádio, se passa a gente pelo menos pela primeira para mim não perder o emprego, por favor. Nunca te pedi nada. É, então eu vou falar para vocês alguns outros avanços que eu estou fazendo. Eu não sei se posso compartilhar todos o que eu estava falando até agora ou tem coisas aqui. Ah, sim, claro, pode compartilhar. Essa parte aí sim. Essa parte aí sim, tá. Não, não, não. Do Conector Especial nunca vou falar. Tá, então eu vou compartilhar com vocês os meus avanços nesta bela tarde, né? Como o Eduardo estava fazendo as bases, então eu peguei uma outra missão, porque aqui nos Eletroblocks a gente é movido por missões, né? E eu peguei a missão de fazer um conector perfeito para o motor, porque a gente tem um motor, né? Um bloquinho de motor que gira o motor e tudo mais, mas esse bloquinho hoje, como ele está sendo feito, ele só pode encaixar rodas, né? É esse bloquinho aqui, né? É esse motorzinho aqui. E a única coisa que dá para encaixar nele são rodas. Mas Eletroblocks são, é, conecte para criar, conecte qualquer coisa para criar, né? E conectar só rodas no motor não é suficiente. Então, eu comecei a pesquisar sobre alguns tipos de encaixes diferentes, tive algumas ideias ali para, tipo, fazer esse encaixe, para poder encaixar qualquer objeto e coisa desse tipo, até que veio na minha mente o encaixe de furadeira, né? Vocês sabem quando a gente quer trocar as brocas na furadeira? Eu posso colocar qualquer tipo de broca e, na verdade, eu posso conectar qualquer coisa ali na furadeira que tenha mais ou menos ali o tamanho e seja circular, eu posso conectar ali que vai funcionar. Quando eu ligar a furadeira, o negócio vai girar. Então, eu tentei procurar qual que era o nome desse conector e o Rab me deu o nome desse conector. Ele se chama Mandril. Então, eu sabia que eu precisava encontrar um Mandril, um tipo de Mandril para colocar no nosso módulo do motor. E eu encontrei um projeto no Think Inverse que é um Mandril em 3D. E o Eduardo já está botando para imprimir para a gente ver como que vai ficar. A gente só diminuiu um pouquinho o tamanho. Também vou deixar o link aqui. Se vocês quiserem imprimir o Mandril, vou deixar o link aqui embaixo para vocês imprimirem o próprio Mandril de vocês. E a gente vai ver como que vai ser se a gente consegue ajustar para o tamanho do motor. Se vocês quiserem imprimir o Mandril em casa, é fácil. É só ter o link aqui na 3D. É super simples, né? Tem uma impressora 3D, tem a Recurso, tem... Porque o material da impressora 3D não é nem um pouquinho barato, né? Bom, vamos ver se vai dar certo se imprimir. Eu acho que a impressão está em uma hora. É. Faltou uma hora para ser impresso. Infelizmente, a impressora 3D demora para imprimir as coisas. Mas daqui a uma hora eu mostro para vocês como que ficou, se tiver dado certo, né? Porque às vezes a gente manda imprimir umas coisas e só sai um maranhado, né? Então vamos ver se vai dar certo e vamos ver se a gente consegue ajustar esse Mandril em 3D para os eletroblocks também. Esse aqui é o nosso modelo atual, né? Não estamos tristes com ele, não. Mas podemos ficar ainda mais felizes. E daí, olha só, a comparação pode ficar muito melhor. Claro que são módulos diferentes, né? Mas se vocês perceberem aqui em cima, esses orifícios ali vão sair, porque não vai ter mais essa necessidade. E também, além de que a gente vai usar metade de imãs, né? Então vai ser bem mais barato. Isso. Então hoje estamos próximos de uma atualização que vai fazer com que o custo do projeto fique bem menor. Às vezes, quando a gente está estudando, as pessoas falam assim, ah, a gente precisa reduzir custos, a gente precisa estar preocupado em reduzir os custos do projeto e fazer as coisas o mais barato possível. Mas quando o negócio começa a sair do dinheiro que tu tem para fazer esse projeto, tu começa a ver o quanto isso é importante. Tipo, o negócio fica sério num nível que tu não levava a sério antes só quando tu estava estudando. Ou quando tu tinha que fazer só um projeto de disciplina e por aí vai. Vou mostrar para vocês, então, como é que está a versão até agora dos eletroblocks. Claro que tem muita coisa ainda para ser modificada. Muita. Muita coisa, muita coisa. Não estamos perto da versão final. Estamos, quer dizer, estamos perto. Mais perto do que antes, mas... Tem melhorias a serem colocadas ainda, né? Então, olha só. Esse daqui é o módulozinho da energia, por isso que ele é em vermelho, porque é tudo separadinho por cores. Aqui, ó, ó. Então, nós temos os geradores, os atuadores, os controladores e os conectores, né? Então, os geradores estão aqui, né? Então, quer dizer que você vai fornecer energia, os controladores vão controlar a energia, os atuadores vão atuar. Então, ó, azulzinho vai controlar a energia. Tá vendo que... Ai, gente, vou fazer até de novo. Olha que coisinha mais legal. Apple. Ah! Não faz propaganda! E daí, ó, eu posso conectar aqui e agora eu vou controlar a energia, né? Ah! E eu posso mudar, né? Ah, eu quero mudar meu circuito, quero fazer diferente. Eu não quero... Mas olha só, olha só que interessante. Esse aqui, ó, quando a gente coloca pro menos, ele diminui a intensidade. Se a gente coloca pro mais, ele aumenta. Mas se a gente colocar um inversor nisso, ele vai mudar a lógica. Então, olha só, quanto mais, menos luz e quanto menos, mais luz. A gente tá pegando uma lógica de circuito aqui, né? É, bloco inversor aqui. E não necessariamente eu preciso ter os três blocos, né, gente? Se eu quiser eu posso só... Ops! Então, se eu quiser eu posso só conectar aqui que vai dar certo, né? É, a gente tava imprimindo aqui, gente, e o Eduardo quebrou o negócio. A gente tava distraído aqui e daí, de repente, foi, né? É, eu também amo o que eu tô no personagem do... Don't Starve tem uma vantagem e uma desvantagem. A minha desvantagem é que quando eu fico pensando em outras coisas, as minhas mãos começam a interagir sem eu perceber. Então, eu vou quebrei o tcham. Agora... Agora já era, né? A parte boa é que essa é a primeira parte da peça. Então, eu posso esperar as outras acabarem e depois fazer de novo essa daqui. A minha vantagem é de achar a solução pros próprios problemas. E a minha desvantagem é sempre ficar criando problemas. Pronto, desabafei. Pode encerrar o vídeo. Então, gente, já tá dando a hora de eu ir pra minha casa. A gente não conseguiu terminar de imprimir ainda. O encaixe. E o pedaço que a gente imprimiu, o Eduardo quebrou, né? Então, vai ter que ficar pra outro dia mesmo. Vai ter que ficar pra outro dia. Não vai ser hoje que a gente vai marcar um check em todas as coisas que a gente tinha pra fazer. Mas foi um dia bem produtivo até. Ele já reclamou que o negócio era frágil demais. Não era que as mãos dele foram muito brutas, não. Bom, então ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. E nesse momento a bateria da câmera acabou. Então, tchau, galera. A gente se vê no próximo vídeo.